Em jogos truncados, geralmente os laterais são as válvulas de escape dos times. Ontem eles mandaram no jogo entre Lucena e Internacional de Teixeira, Camilo com suas bolas paradas. Uma delas inclusive com o endereço certo, outras que assustaram ao adversário. Rogério, lateral esquerdo do Inter, também deixou sua marca ao aparecer com oportunismo no ataque. Tiago Granja, lateral direito do Lucena, proporcionou o lance mais bonito da tarde ao marcar o gol da vitória. Um golaço! Mas pelo conjunto da obra, não só pelo gol, também pelos bons lances. O experiente Camilo foi o destaque do jogo Lucena 2, Internacional de Teixeira 1. Fico feliz em fazer mais um gol, ajudar a equipe do Lucena com a vitória. Mas a gente sabia que ia achar uma dificuldade na equipe do Internacional. Eu creio que quem errasse menos, se desse o gol, ia sair com a vitória. Graças a Deus conseguimos acertar a bola e conseguimos a vitória, isso foi o mais importante. E aí E aí